O que gozo sinto em Jesus, que por mim expirou na cruz. A minha alma deu divina luz, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Cujos raios brilham lá na cruz na qual morreu Jesus. Sempre aguante, quero eu andar, quero o céu chegar. Livre do pecado já estou, do abismo me retirou. Sobre a rocha eterna me firmou, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Cujos raios brilham lá na cruz na qual morreu Jesus. Sempre aguante, quero eu andar, tendo o céu chegar. Digno ao louvor Jesus me deu, harmonia que vem do céu. Cantarei alegre, Cristo é meu, glória ao meu Jesus. Quanta glória vejo em Jesus, gozo santo e bendita luz. Cujos raios brilham lá na cruz na qual morreu Jesus. Sempre aguante, quero eu andar, tendo o céu chegar. Esta nova hei de proclamar, muitos hão de assim chegar. Cujos raios brilham lá na cruz na qual morreu Jesus. Sempre aguante, quero eu andar, tendo o céu chegar.